Bem-vindos à nossa nova casa, agora oficialmente quase, né? Escolhi justo hoje que veio a eletricista e abriu ali o sótão. E tem uma escada e um tapete aqui embaixo, mas enfim, mudança é isso, né, gente? Gente, o que foi essa mudança? Sério, hoje eu fiz que... Olha a unha da pessoa! Eu ia tirar agora, enquanto eu ia ficar dormindo, esqueci. Gente, foi uma loucura. Ao mesmo tempo, até uma amiga mandou mensagem pra mim, e eu falei, amiga, é o seguinte, tá uma delícia, mas tá um caos. Foi exatamente como foi a mudança. A gente ficou muito aliviado que não tava tão caótico quanto foi da outra vinda pra cá, porque naquela casa tinha muito entulho, o Fábio teve muito trabalho depois da gente mudar, ele teve que ficar indo a São Paulo limpar lá, enfim. Eu, crevita, não tava fazendo isso. Foi ele e meu irmão lá cuidar da outra casa nesse período em que ele ficou tirando esses entulhos. E dessa vez a gente conseguiu filtrar bem as coisas que a gente tem na casa, então acho que foi uma mudança que a gente conseguiu ver, que a gente conseguiu focar, né, que realmente a gente precisa do que a gente tem, sabe? Uma coisa facilitou muito, a gente já ter organizado nossa vida em organizadores de caixas, de acrílico, enfim, divisórias, e foi ótimo. O que que tá rolando, hein? A gente começou a levar algumas coisas lá pra casa, já vai ter uns diazinhos aí, então a gente não precisa fazer a mudança com tanta pressa. E vai ocupar o caminhão também, né? É, exatamente, livrar um pouco do espaço do caminhão, porque só de vaso, gente, da outra vez, foi quase meio caminhão, só de vaso meu. Tá muito caro o vaso e planta agora, não dá pra ficar deixando de presente pra próxima pessoa que for ficar aqui, não. Aí o Fábio tá começando a guardar, a levar a bateria. Eu já peguei uma plantinha pra colocar no meu escritório. Eu vou lá pegar outra, filho. E o Levi tá muito empolgado. Tá muito feliz. Que bom que um pouco antes dessa função toda da casa, tô só de olho no Levi aqui, eu comecei a guardar as minhas coisas em... naqueles potinhos acrílicos, sabe? E, então, meu, foi muito fácil de colocar as minhas coisas numa caixa, porque eu fui só empilhando, quando eu vi já dá quase todo o meu home office. Sem mesa, óbvio, né, com todas essas coisas, mas na cozinha, acho que eu vou tentar fazer tudo isso. Só enfiar as coisas nos potinhos que estão numa caixa, porque fica muito mais fácil. Mais uma funça, hein, Fabinho? Eu gosto. Eu sou praticamente um hold de nascença. Eu achei que você ia falar um nômade, porque eu só comecei a me mudar na vida depois que conheci o Fábio. Antes disso, eu fiquei cravada numa casa a vida inteira. Depois do Fábio, eu já mudei três vezes. O Fábio já entrando, correndo com a bateria. Pros vizinhos não ver ele entrando com duas baterias e pensar que a gente que vai fazer barulho. Mal sabem eles que a gente que vai ser os velhos do condomínio que vai reclamar se tiver alguém fazendo barulho depois das 10. Com criança, foi um rolê, gente. Ainda falei pro Fabinho, a gente vai ficar nessa casa por um baita tempo, porque realmente só de pensar em mudar com mais uma a caminho, não. Não. Não mesmo. Não, 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 não. A situação, falei esses dias no Instagram, ainda que meus cabelinhos entregam a situação da vida, né? Mas, olha só a situação. Gente, mas tá rolando uma coisa boa. Tô fazendo um cata aqui. Primeiro que a gente mudou nossa cama. Ai, vocês lembram desse momento épico, né? Que rolou aqui? Aquele colchão tava muito ruim. Na verdade, ele era bom, né? Cumprou seu papel e a gente trocou. Pegamos um emo maravilhoso. E recentemente peguei essa colcha, que é do tamanho dele, porque ficava eu e Fábio brigando, porque o outro colchão era menor, né? Ai, a colcha não dava. Enfim. E aí, eu tô fazendo um cata nos jogos de lençol que tem, pra deixar alguns pra uma cama menor, porque a gente vai ter um quarto de pós pediço de bebidas. Eu tô muito feliz. acertando os conjuntinhos que vão rolar. Ah, olha que vergonha esse lençol de elástico assim, mas vai ficar assim. Bala, né? Outra casa eu arrumo. Estou empolgada com este momento novo. Pra gente ter esse espaço pra receber as pessoas, que é esse ótimo, né? Tanto os meus pais, amigos que quiserem ver a Elisinha no final do ano, que vierem visitar a gente e não quiserem voltar pra São Paulo, a verdade é ser perto, né? Irmãos, enfim, quem quiser vir e ficar mais tempo vai ser muito legal. Fabinho teve alguns trabalhos em São Paulo justo essa semana, pré-mudança, mas a gente tá tranquilo. O único porém que a gente esqueceu é que a gente veio sem fogão pra essa casa e a gente não comprou um. E na casa não tem chuveiro, a gente ia ter que comprar chuveiro também. Aí o Fábio tá lá nos meus pais, ele tá em São Paulo, né? Ele ficou nos meus pais e ele tá vendo com o meu pai, esse meu pai ainda tem uma ducha, um chuveiro pra gente colocar antes da gente comprar, pra dar tempo, né, de chegar, porque como hoje é sexta, só ia chegar lá terça. Como é que a gente vai ficar sem chuveiro com o Levi e tal? Aí o Fábio tá lá, ó. com o meu pai resolvendo esse perrengue. mesmo pra ter um chuveiro guardado lá, né? Aí sou obrigada a lembrar da frase, quem guarda tem. Tá separando aí, Levi? Não, 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 Levi, não, Levi. Aaaaaah! O Fábio ia separar o armário dele, o armário dele é isso aqui. Nossa, Fábio, tem que mostrar esse item, o cápsula com roupa de esporte. Onde que você tá reclamando? Tem esse bagulho, aquilo. O quê? O, é, o comedrô, né? Aaaaaah! O levito que tá, o levito que tá, o levito que tá. Tá muito chato dobrar esse negócio. Meus pais vieram ajudar a gente, glórias, principalmente olhar o Levi, porque é difícil olhar o que que ele está embalando, porque ele tá tacando tudo nas caixas. Só que ele tá num dia doentinho, não tá fácil. Daqui uns meses eu não caibo aqui, não. Já pensou? Muito bem! Sabe que essa mudança, é engraçado que acho que toda mudança de casa, mudanças em geral, na verdade, né? Mas, falando agora um pouco sobre essa de casa mesmo, mexe muito internamente da gente, né? Então, foi um momento em que a gente reavaliou muita coisa da nossa vida, tanto da nossa rotina, quanto da rotina do Levi, da Elisinha que tá no caminho. Muita coisa que a gente quer, que a gente não quer. A gente põe muita coisa na balança, né? Então, esse foi o momento em que a gente olhou muito pra dentro e, ao mesmo tempo, a gente tava muito feliz, porque acho que a gente começou a perceber que nesse espaço a gente ia conseguir acomodar bem, sabe? Trabalho, todo mundo, tem um quarto a mais que foi até uma coisa que nem era algo que a gente via, tipo, nossa, preciso, 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 mas como tem, né? Vai ficar ótimo pra receber Elis, pra acomodar bem o Levi também do jeitinho dele, como a gente já tá fazendo. Então, nesse quesito, a gente ficou muito realizado, sabe? Então, muito gostoso de montar aos poucos. Na verdade, se a gente for parar pra pensar, todos esses momentos que mudam, que viram chave, seja a mudança de uma casa, começar um curso novo, sei lá, a chegada de um filho, coisas assim, elas são realmente uma delícia. o que faz bagunça é a gente manter o resto da vida acontecendo enquanto a gente tá fazendo isso, sabe? Manter o trabalho enquanto você tá mudando, manter a rotina de uma criança enquanto você tá mudando, sabe? Tentar organizar a vida enquanto o outro lado tá fazendo bagunça. Faz a gente olhar com um pouco mais de humanidade para as outras áreas da nossa vida, do tipo, ah, vai ter que ficar meio solto assim, espera aí, que daqui a pouco eu respondo. é isso que eu deixo um papai por enquanto, só tem isso aqui. Mas, vamos super entregar o Fábio, o problema do Fábio não é roupa, porque ele não gasta com roupa, ele gasta com instrumento. Pelo amor de Deus, acho que é um caminhão só das coisas dele. A melhor coisa que a gente fez foi botar esses troços na gaveta, gente, que agora é só enfiar ali, o pessoal vem instalar a tela ali na escada. Eu vou ter que pegar o Levitucu na escadinha que ele não tá bem. Que dó! Fazer mudança. O neném dormindo no carro, já viram isso? Vim aqui na casa pegar o Fábio, o bebê ficou doente, ficou rãezinho, na verdade a professora falou que ele tava no lado só. Eu acho melhor avisar ele, dormiu, meio mal essa noite, já não tá mais com febre nem nada, mas dormiu mal. Tanto que entrou no carro, virei a rua, dormiu. E aí, vim pegar o Fabinho, olha como tá a casa já. O pessoal vai voltar pra pegar depois, o Fábio concentrou a maioria dos meus vasos ali, gente. Gostou do papazinho aí? Não tô medinha? As coisas assim. Eu comi dois pães com pasta de amendoim só pra enfoar a barriga. A única parte que eu esqueci de contar é que a gente mudou realmente sem fogão, até agora a gente não tem fogão. Eu acho que eu vou preparar um conteúdo especial de como ficar uma semana sem fogão, só com air fryer e micro. guardando. Aqui as coisas da Vituco. Tá ali, num sominho, tá só pra ouvir a respiração dele. Ó, gente, agora tá acabado. Agora que é. O Fabinho trouxe até o meu vasinho de flor seca. Nossa, eu tô com a conta de fone. Que bom, amor. Que a pizza chegou e o Pipo se coçando, Lulu, chegaram aqui também. Vai ficar bom o apartamentinho desde hoje. Olha as plantas, gente. Olha a quantidade de plantas que tá. Essa é uma nova etapa da nossa vida que tá começando. Agora oficialmente, né, que a gente já mudou. Vou dar uma geral com vocês. Assim mesmo, só pra vocês verem o nosso quartinho. A gente trouxe as mesmas coisas da casa pra cá. Olha lá, o espelhinho, plantinha, eles crescendo aqui. E aí, estou orgulhosa do meu trabalho de organização neste closet que, diga-se de passagem, quebrou minhas pernas que não tem muita gaveta. Tenho duas gavetas só. E eu tenho muita coisa de gaveta, então tive que organizar direito. E aí, então, eles, dê um oi pra vocês. Aqui, roupa de cama, toalhas de banho, conjunto de banho, na verdade, meu e do Fabinho, né, do Livi ficar no outro banheiro. O lado é do Fabinho e o meu lado. Aqui também, tive que colocar as bermudas, shorts, na verdade, né, aqui e alguns moletons aqui também, porque não tinha espaço, eram coisas que eu guardava em gaveta, preferia. Assim como o suéter, sempre preferi guardar em gaveta, porque assim eu tenho a sensação que pega meio pó, sabe? Aqui coube, até comprei no Mercado Livre, um banquinho desses que ficam no cantinho pra eu conseguir alcançar direito, porque senão eu fico socando as coisas no fundo e não fica nada organizado, sabe? pra cá. O quarto dele estuca, não cai nada ainda, tem só um colchão, que é um colchão antigo, algumas coisas que a gente tem que organizar, que era do Livi, que vai ficar pra ela. Aqui, por enquanto, está a minha sala de trabalho, que vai lá pra baixo. A gente está decidindo ainda onde, eu estou esperando o Fabio. E essa mesa está aqui, porque eu preciso passar uns anos e vinte e mexer na internet. Comprei uma arara pra servir tanto pra colocar algumas roupas quando eu estiver fazendo algum trabalho pra cama, e também pra conferir hóspedes, que a ideia é esse quarto ser um quarto de hóspedes, né? Então, acho que vai ficar bem legal se a gente colocar esse armáriozinho e essa arara pra lá, pra lá, naquele buraco que tem ali. Aqui, onde está esse armário, fica uma cama, uma comandazinha bonitinha, acho que vai ficar bem gostoso pra receber. O Fabinho colocou uma rede aqui pra gente conseguir aproveitar de sozinho. Vai! O quartinho do Levi continua a mesma coisa, a gente só praticamente colocou lá também. Os móveis dele, ele está dormindo. Óbvio que eu não vou acordar aqui agora. Pra mostrar pra vocês, da Elisa, a gente já tem algumas ideias, mas a gente ainda não fez nada. Colocamos a rede aqui, ó, na escada. Deixa eu mostrar pra vocês a coisa bonita aqui, ó. Agora, olha esse lavabinho que bonitinho. Já está com cara de casinha, né? Aqui, temos a internet que o chapéu estava tentando resolver ali, ó. Com o eletricista, ele vai vir agora terminar, mas enquanto isso, a gente deixou tudo ali meio que no esquema pra gente conseguir assistir Netflix, né? Conseguir assistir o final de Stranger Things. Pipo tomando um solzinho, né, Pipo? E aqui, por enquanto, está os brinquedinhos com coisas do Levi, né? Não vai ficar a sala inteira com coisas do Levi ali, mas por enquanto a gente deixou assim, né, Lube? Aqui, espalhei umas plantinhas já pela casa. A gambiarra que a gente fez pra ver os cachorros por enquanto, depois o Fabinho vai posicionar a câmera ali, a gente gosta de ficar vendo eles às vezes quando a gente sai, sabe? Hoje é dia da dita, glória a Deus, cuidado da casa pra gente. Ai, tem coisas lavando e secando, e como nota-se, a gente ainda não tem um varal maior, só esse de chão, aí a gente sai com a roupa assim, ó. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho de como está a andança dessa mudança e vou mostrando pra vocês conforme cada coisinha for ganhando um pouquinho mais da nossa cara, um pouquinho mais do nosso jeitinho. A gente ainda está arrumando muitas coisas funcionais assim mesmo da elétrica, como eu disse, hoje a gente consiga passar 220 pro lugar certo do micro-ondas, sabe? A gente estava, tipo, atravessado ali no meio da pia. Coisas que fazem parte, né? Que a gente vai se virando. Ainda estamos sem fogão. Isso acho que a gente vai resolver hoje com fé. O Fabinho achou um lugar que estava fazendo aí uma vendendo um pouco mais barato e vamos ver se a gente consegue que eles entreguem. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho de como as coisas estão por aqui e qualquer novidade vou atualizando vocês também deste diário de mudança, né? A gente tem o diário da gestação 2 agora de mudança. Um beijo e até mais.